Vamos voltar a falar do caso daquele rapaz de 26 anos que foi morto por policiais penais ali próximo ao complexo prisional de Aparecida. Durante o enterro desse jovem, vários amigos e parentes prestaram uma homenagem ao rapaz. O corpo de Hermes Júnior foi enterrado sob aplausos, dor e muita revolta. Ele deixa a esposa e uma filha ainda bebê. O Guilherme Alves acompanhou e traz pra você. O filho, a mãe de 58, foi uma pessoa despreparada e não teve competência pra colocar uma arma de fogo na cintura. Os pais do Hermes Júnior de Oliveira, de 26 anos, além de carregarem o desejo de justiça, levam no corpo as marcas do dia em que o filho morreu. A mãe dele foi atingida de raspão no ombro e o pai sofreu cortes no rosto com estilhaços do vidro que quebrou. Eu tô com a marca no rosto, foi do primeiro tiro que eles deram na janela da porta traseira do carro do meu filho, que é aqui, e a minha esposa no braço, que está estilhaço do vidro, que pegou aqui, que foi a bala que passou a queimar e acertou a cabeça do nosso filho. Hermes era montador de prateleiras e dirigia esse carro de cor escura na companhia do pai, da mãe e de um amigo, quando foi atingido por um tiro na cabeça, disparado por policiais penais. Ele foi levado pela própria família ao cai-chacra do governador, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles saíam de um galpão em Aparecida de Goiânia quando foram surpreendidos pela equipe de policiais penais. Parentes e amigos deram o último adeus ao jovem, que era um torcedor apaixonado pelo Goiás. O velório foi marcado por muita dor, tristeza e pelo pedido de justiça. Nós estamos com o coração todo deslacerado, agora a gente vai juntar os cacos de cada cantinho para juntar e vamos brigar por justiça. A família conta que o jovem fazia planos, inclusive estava preparando o aniversário da filha dele de um ano. O sonho dele é passar um aninho com ela, estava tudo organizado, ele estava organizando, deixando as contas tudo em dia para poder conseguir fazer o aniversário dela, porque o final do ano é o mais difícil, então difícil, né? Como que o meu marido falou que ia voltar rapidinho e não voltou. Segundo a Direção-Geral de Administração Penitenciária de Goiás, os quatro policiais penais envolvidos na abordagem que terminou com a morte do Hermes, foram afastados das suas funções. Ainda segundo a nota, os policiais entregaram na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia as armas que foram usadas durante essa abordagem. A partir de agora, quem investiga o caso é o Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida. A Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanha o caso. Os procedimentos jurídicos são realizados pelos advogados da família e não pela OAB, mas é imprescindível que a família sinta que não está sozinha nesse momento. Vamos oficiar todos os órgãos necessários, tanto a DGAP quanto a Delegacia de Homicídios, para que a OAB seja inserida no acompanhamento dos procedimentos. Eu quero justiça! Nós queremos justiça!